Bom dia para todos, vocês estão no canal Metrolinha1, o canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha1. Nós estamos aqui no início do bairro do Itaigara, após a vincida do primeiro viaduto do complexo João Gilberto. São 10 horas e 24 minutos, hoje é segunda-feira, hoje é 13 de 12 de 2021 e depois de uma série de reportagens sobre os trens do subúrbio ferroviário de Salvador. Estamos de volta aqui para mostrar para você o andamento das obras do BRT, que é o nosso Bus Rápido Trânsito. Vamos mostrar com você em detalhe a implantação da estação Parque da Cidade, a estação Itaigara e a estação Pituba. Veja aí com a imagem exclusiva do Metrolinha1, o segundo trecho da primeira etapa de implantação do BRT com 4,5 quilômetros de extensão com exclusividade do Metrolinha1. da Cidade do Grupo, a nação ambiente do BRT com 4,5 quilômetros de extensão com exclusivamente do BRT com 5,5 quilômetros de extensão com exclusividade do Lisboa3. que parágica do BRT com 4 quilômetros. A partir dogem do contrário do BrT com 4 quilômetros de extensão com exclusividade do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.